TV Sul Esporte, oferecimento Esporte Estância, a maior, a melhor e mais completa loja de esportes da nossa região. 30 anos Esporte Estância e o presente é todo seu. Esporte Estância, o shopping dos esportes. 30 anos transformando clientes em verdadeiros campeões. 30 anos Esporte Estância, duas lojas no centro de Guaxupé. Olá minha gente do esporte, tudo bem com vocês? Estamos iniciando pela TV Sul, mais uma edição do nosso TV Sul Esporte. Hoje é 6 de junho de 2023, quinta-feira. Vocês também podem acompanhar toda a programação da emissora TV Sul através das suas redes sociais. TV Sul, frente a frente com você. Bem gente, já iniciando com as notícias locais. Vamos falando dos jogos amistosos, jogos treinos agendados, marcados para esse final de semana. Mais uma vez a gente agradece aos senhores representantes, dirigentes, colaboradores das equipes que mandam para a gente divulgar todo o seu trabalho, todo o seu empenho com a sua equipe jogando nos finais de semana. Vamos lá, no sábado, lá no campo do Moarama, sábado à tarde, 8 de julho, acontece o jogo, treino, o coletivo treino dos veteranos da amizade. Pessoal rolando a bola lá no campo do Moarama, sábado à tarde. Grande abraço ao Nabor, o Cipózinho, ao Marcinho, são o pessoal aí da organização dos veteranos da amizade. Grande abraço a toda a rapaziada. Bem, também no sábado, lá no campo do Jardim Orminda, jogão de bola, né, com o clássico Jardim Orminda e Planalto. O jogo vai ser realizado às 16 horas lá no campo do Jardim Orminda. É um comunicado do Zé Benedito, representante do Jardim Orminda. Grande abraço ao pessoal do Planalto. Ao Luizão Segurança, né, o pessoal é que movimenta aí o futebol do Planalto. O Amigos da Resenha, comandado pelo Fernando também, o Fadel, vai visitar o pessoal lá do Baile de Munique. É verdade, Baile de Munique, lá de Montebello. Jogo programado para sábado, às 16 horas. O Fadel falou conosco, está muito animado, muito empenhado. A rapaziada estarão visitando o pessoal do Montebello, o Baile de Munique e os amigos da Resenha. Com certeza vai ser aí um jogão de futebol. Bem, gente, final do campeonato aí de futebol de campo lá do Pangaré. Acontece também no sábado agora, né, a grande final. Às 14h30, estarão decidindo o título da competição. Supermercado, serve bem, BHR Engenharia e Unimed, as duas equipes que chegaram aí à final da competição. Informação do Leandrão, né, representante do Pangaré, sempre passando aí os acontecimentos esportivos lá do Pangaré. Desejamos aí, TV Sua Esporte, deseja toda boa sorte e sucesso aos envolvidos e comprometidos com essa grande final que acontece sábado agora pelo campeonato de futebol de campo lá do Pangaré. Está show de bola aí a movimentação lá do Pangaré. Bem, gente, continuando aí com os compromissos agendados, domingo de manhã, lá no campo da Vila Campanha, tem o tradicional jogo treino do Márcio Clube da Vila Campanha, né. A rapaziada rola bola de manhãzinho. Obrigado aí ao Xande, ao Tupete, né, pessoal, todos os associados aí do Márcio Clube Vila Campanha. Quem vai rolar a bola também domingo de manhã é o pessoal do Sempre Amigos estará recebendo o resenha lá de Itapiratiba. Sempre Amigos, comandado pelo Paulinho, mandando seus jogos lá no campo do Moarama. E a bola rola, sim, né, nesse domingo agora, às 9 horas da manhã, Sempre Amigos e resenha aí da cidade de Itapiratiba. Comunicado aí do Paulinho, representante do Sempre Amigos. A bola rola também no campo do Mojana, domingo, às 9 horas, jogão de bola. Mojana e Bugio Futebol Clube. É um comunicado aí do Luizinho, né, dirigente da equipe do Bugio Futebol Clube. Um abraço ao pessoal também do Mojana, ao Henrique, ao pessoal que está à frente do esporte da equipe do Mojana. São os jogos programados, né, agendados para o final de semana. Bem, gente, primeira Copa Regional Master 51, que está acontecendo lá na comunidade do Guatapará. E a bola vai rolar neste final de semana com a última rodada desta primeira fase, ou seja, a fase de classificação. Estarão jogando aí no sábado, a quinta rodada, quinta e última rodada desta primeira fase. No sábado, à tarde, acontecem dois jogos. Primeiro jogo, 14h45, estarão jogando Bengala e Muzambinho. Segundo jogo, às 16h45, Cabo Verde e Cacondense. E aí fechando a quinta rodada, quinta e última rodada da primeira fase. No domingo, às 9h45, Portal Tequila e Mojana. A nossa produção vai colocar aí a classificação, né, nós temos aí, até o presente momento, liderando em primeiro, vem o pessoal de Muzambinho, tem sete pontos ganhos. Depois, em segundo, vem o Mojana também com sete. Terceiro, Cacondense, tem seis pontos. Quarto, aí, a equipe do Bengala também com seis pontos. Quinto, aí, o Cabo Verde com quatro pontos. E o Tequila, Portal Tequila, com quatro pontos. Essa última rodada, ela é muito promissora, né, que aí ela define-se as quatro equipes que irão passar para a fase semifinal da competição. Duas equipes, dois times, deixarão a competição. Então, está tudo em aberto ainda, né, todos têm oportunidades, chances de classificação. Se a gente analisar Cabo Verde e o próprio Tequila, né, tem quatro pontos ainda com chance de classificação nessa Copa lá, do Máster, lá no Guatapará. Lembrando que são os homenageados, né, são duas pessoas, André Montalvão da Silva e também, assim, o Pedro Moreira. Lembrando, abraço a todo o pessoal da comunidade aí do Guatapará, né, fazendo bonito aí nessa primeira Copa Regional 5, então. Bem, gente, estamos falando da Copa Amor de Futebol, de campo, né, quarta de final, que acontece já nesse final de semana, pela Amor, sábado, dia 8, acontece às 15h30, Jacuí e Nova Resende, jogo que vai acontecer na cidade de Jacuí. Depois nós temos aí também, do domingo, às 9h30, nós teremos Juruáia e Ariado. Esse jogo acontece na cidade de Juruáia, né, são detalhes da Copa Amor de Futebol nas quartas de final. Lembrando que nessa fase agora, nessas fases, nas quartas de final, acontecendo o empate nos jogos, aí a decisão vai ser através de cobranças de pênaltis, né, para aí as equipes passarem para a fase seguinte, ou seja, a fase semifinal. A gente agradece aqui também ao Gil Célio de Oliveira, né, o Gil, que é o coordenador esportivo da Amor, sempre passando para a gente os detalhes, as informações, aí os acontecimentos esportivos da Amor. Mais uma vez, a gente agradece ao Gil, né, por mandar para a gente todas as informações. Bem, gente, nós vamos ao nosso intervalo comercial. Já já voltamos com mais esporte para você. Fique com a gente. Fala, galera! Hoje eu trouxe para vocês um produto que a esporte está sendo referência, que é chuteira de campo. Vou começar mostrando para vocês essa aqui é a chuteira do Neymar, a Futuri Play. Olha que linda essa cor. A gente tem também chuteira profissional da Puma. Essa daqui que é a Ultra Play. Olha esse solado. Tem da Nike que chegou essa semana aqui na loja, a Fenton. E para finalizar com chave de ouro, eu trouxe a chuteira da Amizuno Alfa Elite. Essa chuteira profissional é a mais leve do mercado. Tem 190 gramas. Essas chuteiras estão nas duas lojas e no nosso site. Então venham conferir. As melhores construções de nossas vidas devem durar a vida toda. Eu quero um doce lá. Eu quero preparar um café de qualidade. Eu quero uma empresa sólida. Seja qual for o seu projeto, a gente ajuda você a construir com segurança e qualidade. Brita Mil. Brita. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades. De se superar, se redescobrir. De dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Olá, de segunda a sexta-feira, às 14h45, aqui na TV Sul, a Hora da Misericórdia. Quero convidar você e sua família para rezar com a gente. Assista pela TV Sul e pelas redes sociais, a Hora da Misericórdia, seu momento de fé e reflexão. Olá, de segunda a sexta-feira. A Prefeitura de Guaxupé presta contas para você e comunica o início da construção do novo pronto-atendimento municipal e da Policlínica do programa Morar Bem, com 160 apartamentos. Além de asfaltamento de ruas, viabilização da estação de tratamento de esgoto, investimentos em saúde, social, cultura e segurança e mais de 60 obras em andamento por toda a cidade. Hoje, Prefeitura de Guaxupé, cidade que a gente ama e cuida. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. TV Sul, frente a frente com você. Continuando, quarta de final da Copa Record de Futebol de Campo. A bola vai rolar também neste final de semana com os jogos da volta, das quartas de final. No sábado, dia 8, acontece 15 horas no Estádio Coronel Belo Lisboa, em Itajubá. O Iuracã recebe o Laje da Futebol Clube de Maria da Fé. Também no sábado, 15 horas, no Estádio Juventino, Dias em Lavras, Coab Esporte Clube e Santa Ritaense Futebol Clube. No domingo, tem o complemento aí, dos jogos da volta, das quartas de final. 15 horas, no campo do Alfenense, é claro, em Alfenas, o Alfenense recebe o América de Monte Santo de Minas. 15 horas também, no domingo, no Estádio Municipal, Bruno Barbosa, em Serrania. O Esporte Clube Serraniense recebe o 23 de setembro de três corações. Lembrando que nos jogos de ida, o Laje venceu o Iuracã por 3 a 1. O Santa Ritaense bateu o Coab por 1 tento a 0. O América de Monte Santo perdeu em casa para o Alfenense por 1 a 0. E o 23 de setembro, de três corações, perdeu em casa também para o Esporte Clube Serraniense. Detalhes. As equipes do Laje Futebol Clube, de Maria da Fé, Santa Ritaense Futebol Clube, Alfenense e o Esporte Clube Serraniense, eles jogam no jogo da volta, e tem o benefício, a vantagem de jogar pelo empate, porque venceu a primeira rodada já do jogo das quartas de final. Aí, são as equipes que estão brigando aí para o título da Copa Record. Bem, terceira rodada do Hexagonal Mineiro, do módulo 2. A bola rola também, já iniciando amanhã, na sexta-feira, tem um jogo às 19h30, no Estádio Municipal de Varginha, lá no Melão. O Boa Esporte joga com o Aimorés, da cidade de Ubá. Fechando aí, completando a terceira rodada, no sábado, dia 8h, 14h30, no Coronel Afonso de Moura, no Estádio Coronel Afonso de Moura, lá em Itabirito. O Itabirito pega a equipe do Uberlândia Esporte Clube. Às 15h30 também, no Estádio Zama, Mancial, lá em Passo de Minas. A URT, de Passo de Minas, pega o Betim. A classificação, aí após a segunda rodada, está na ponta aí o URT, tem quatro pontos. O Itabirito, em segundo, tem quatro pontos. O Aimorés tem dois pontos. O Uberlândia tem dois pontos. Betim e o Boa Esporte, apenas um ponto aí na tabela de classificação. Bem, quarta de final da Copa do Brasil. A bola rolou também, na noite de ontem, com os seguintes confrontos. Jogando aí na Arena Independência, o América Mineiro ganhou do Corinthians por um tento a zero. No Morumbi, o São Paulo bateu o Palmeiras por um a zero. E também lá no Maracanã, o Flamengo venceu o Atlético-Planense por dois tentos a um. Nossa posição tem algumas imagens, né? Foto aí do Thaís, o Rafinha. O Rafinha, gente, fez um golaço no jogo de ontem contra o Palmeiras. Uma bola que sobrou, uma bola rebatida. Ele pegou acedido e não pegou na veia, como é o linguajar do futebol, né? Pegou firme na bola, vencendo o goleiro Everton do Palmeiras. O Rafinha, um dos grandes nomes, jogador experiente, jogador vivido com a equipe do São Paulo. Fez um golaço ontem na vitória de um a zero do São Paulo sobre o Palmeiras. É claro, é o jogo de ida, depois tem o jogo da volta. Mas o São Paulo foi bem, Rafinha também foi bem. Um jogo muito equilibrado, né? Entre São Paulo e o Palmeiras. Mas o Rafinha fez aí um belo gol na vitória do Tricolor ontem, diante do Palmeiras. Vanderlei, Luxemburgo. O Corinthians, jogando na Arena Independência, perdeu para o América Mineiro por um tento a zero, né? Gol aí do Juninho, meio campo Juninho. E o Luxemburgo, que vocês podem ver, está na tela. Ele está assustado. Está aí com a cara, o rosto de preocupado. O Corinthians não vem bem no brasileiro. Perdeu para o América agora, na Copa do Brasil, nas quartas de final. Depois tem o jogo da volta ainda, né? Mas o técnico Luxemburgo está bastante preocupado com o momento, com a situação do Corinthians. O goleiro Matheus Pazinato, ele está substituindo o Cavicchioli. Matheus Cavicchioli, ele era o reserva do Cavicchioli. Teve a oportunidade, teve a chance e ontem foi o cara do jogo. Mesmo o América vencendo o Corinthians, por um a zero, gol aí do meio campo Juninho. O Cavicchioli foi o nome do jogo, né? Pegou muito ontem, evitando aí a vitória do Corinthians, né? Diante do América Mineiro. Mas o América foi bem. E o Matheus Pazinato foi o cara do jogo ontem, no jogo. América 1, Corinthians a zero. O Pazinato pegou tudo e um pouco mais. Bem, no outro jogo, no Flamengo, bateu o Atlético Paranaense por dois tentos a um. Jogo que aconteceu no Maracanã. Nossa produção também tem aí imagens desse jogo. Pessoal do Flamengo. Bruno Henrique fez o segundo gol do Flamengo. Bruno Henrique teve uma lesão muito séria, né? Era um dos grandes nomes do futebol brasileiro e do Flamengo. Teve essa lesão e está voltando novamente. E voltando bem. Já fez alguns gols ao seu retorno no Flamengo. E o Bruno Henrique, um dos grandes nomes hoje da equipe do Flamengo, fazendo o segundo gol aí na vitória de dois a um diante do Atlético Paranaense. O primeiro gol foi do Pedro, cobrando pênalti, né? E o Canóbio marcando para o Atlético Paranaense. Está aí o Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo. Está fazendo o Flamengo jogar. Está colocando o seu modelo de jogo, o seu padrão de jogo, né? A forma que ele gosta de trabalhar nas equipes. E o Sampaoli aí, está aí o Flamengo e o Atlético, né? Atlético Paranaense e o Sampaoli fazendo aí. Gostou do jogo e a vitória do Flamengo. Está aí o Jefão. Jefferson Sabaki conversando com o Jefão. Ele estava no Rio de Janeiro na noite de ontem, né? E foi no Maracanã para ver o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Jefão é um flamenguista, né? De carteirinha, carimbada, carteirinha assinada, né? Você pode ver aí o Jefão está entre duas taças. Dois troféus. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo aí. Jefão aí lá no Maracanã vendo o jogo do Flamengo. A outra foto do Jefão, né? Também agora do lado de outra taça, né? Aí você observa dentro aí do quadro de vidro, né? A taça com o Jefão aí do lado. O Jefão é um desportista nato, né? E que apresenta muito aí o pessoal do Flamengo. Tá aí o Jefão lá pra você ver. Milhares de torcedores ontem no Maracanã aplaudindo, incentivando, levando o Flamengo pra cima. E o Jefão está entre eles aí. O bonezinho do Flamengo, né? Aí você percebe a camisa do Flamengo, né? O Jefão ontem no Maracanã pra ver, pra assistir o jogaço de bola entre Flamengo 2, Atlético Paranaense 1. É claro, como nós falamos, tem o chamado Jogo da Volta na próxima semana. Eu diria que está tudo em aberto. Por que em aberto? O Corinthians pode reverter, mesmo não estando bem, pode mudar o quadro em São Paulo. O Palmeiras jogando em seu campo pode reverter, pode mudar o quadro. O Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Enfim, mas América Mineiro, São Paulo Futebol Clube e o Flamengo já fizeram o seu dever. Ou seja, venceram o primeiro jogo e apenas administrar o jogo da volta da Copa do Brasil, né? Mas tá aí, são detalhes que aconteceram. Lembrando que quem passar de Corinthians e América Mineiro vai pegar o vencedor de Palmeiras ou São Paulo. Quem passar de Grêmio ou Bahia vai encontrar com o ganhador de Flamengo e Atlético Paranaense. Tá aí, detalhes da Copa do Brasil. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial. Já já voltamos com mais esportes pra você. Max Car Veículos Estacionamento multimarcas com veículos de procedência, as melhores condições e honestidade no negócio. Max Car Veículos Compra, venda e troca com o apoio das melhores financeiras. Max Car, sob direção do Luizinho. Avenida Lídia Puntel de Moraes Jardim Alvorada em Guaxupé Telefone WhatsApp 359-8465-9567 O Guaxupé Caltriclube é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Caltric, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidroginástica, natação adulta e infantil, musculação, pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195 Siga-nos em nossas redes sociais. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento, entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Watts, 98871-1989. Mas não é possível? É de Guaxupé e não conhece a Agrocautri? Que isso? Vem pra cá. A melhor loja, os melhores preços, o melhor atendimento, tudo num só lugar. Então vem pra cá. Venha pra melhor. Venha pra Agrocautri. Aguarde a sua visita. Tamo junto. Forte abraço e... Tchau! Obrigado! Te aguardo. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra remor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Voltamos pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. TV Sul, frente a frente com você. Bem, campeonato brasileiro da Série B. Aconteceu um jogo, né? Na noite desta quarta-feira, um jogo atrasado da primeira rodada da Série B. Jogando lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CRB venceu o Esporte. Recife por dois, tentos a zero. Bojan Selmo Ramon e o Luciano Juba, marcando um gol contra, né? Tá aí. Foi o segundo gol da equipe do Esporte. Foi uma falha gritante do goleiro do Esporte. O Jordan, né? Uma bola recuada, uma bola atrasada. Ele foi dominar a bola. A bola passou debaixo da sua chuteira, debaixo dos seus pés, tomando o chamado frango. Faz tempo que a gente não vê falar. O goleiro tomou um frango, né? Esse aí do goleiro Jordan ontem foi um frangaço aí da equipe do Esporte. Bem, com o resultado, o Esporte perdeu o jogo e perdeu também a primeira posição. Ele passa a segunda posição agora. E o Vila Nova de Goiás assume aí a primeira posição. Os dois com o mesmo número de pontos, né? Tá aí. Vila Nova 31. O Esporte aí com 31 também. O único jogo que aconteceu ontem. Jogo atrasado da Série B. Falando aí em Série B, a bola rola também já iniciando amanhã na sexta-feira, né? E o complemento da rodada amanhã nós temos dois jogos que a gente vai trazer aí no Jorjão, Novo Horizontino e Atlético Goianiense. E lá no Ceará, Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto. São dois jogos programados aí para a 16ª rodada da Série B. Bem, definido também, aí em sorteio, as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O sorteio foi realizado na cidade de Lucna, no Paraguai, onde é a sede da Comebol. E ficou definido lá os seguintes confrontos. Primeiro tem os chamados play-offits, né? Play-offits é o segundo do Sul-Americano, de cada grupo. E o terceiro colocado da Libertadores de cada grupo. É o chamado play-offits. Depois já tem aqueles que aguardam os vencedores do chamado play-offits. Vejam bem. Independente de Medellín e São Lourenço, o vencedor joga com o São Paulo. Esporte Cristal, que é do play-offit. E Emelec, o vencedor, vai jogar com o Defensa e Justiça, da Argentina. Corinthians e Universitário, no chamado play-offit. O vencedor joga com o New World Boys, da Argentina. Libertadores do Paraguai. E o Tigre, o vencedor, pega o Fortaleza. Patronato, da Argentina. E o Botafogo, o ganhador, joga com o Guarani, do Paraguai. O Nublanci, do Chile. E o Aldox italiano também, do Chile. O clássico chileno. Aí o vencedor pega LDU, de Quito. O Barcelona, do Equador, contra o Estudiantes de La Plata. Quem ganhar, joga com o Goiás. Barcelona, do Equador. Barcelona, estudiantes. O guiador joga com o Goiás. Colo-colo, do Chile. E o América Mineiro, vencedor, pega a equipe do Bragantino. São detalhes aí dos playoffs e também os que aguardam, os vencedores do playoffs. Quem aguarda aí é o São Paulo, Defensa e Justiça, New World Boys, Fortaleza, Guarani do Paraguai, LDU, Goiás e o Bragantino. Aguardando aí os seus adversários. Bem, gente, agora vamos falando de Libertadores da América. Libertadores da América. Libertadores da América. O sorteio também realizado ontem, lá em Luque, no Paraguai, na sede da Comebol. E ficaram aí os confrontos, ficaram os seguintes, né? Os jogos de ida e depois tem o chamado Jogo da Volta. Isso é natural. Bem, o Atlético Nacional da Colômbia, ele pega o Racing, da Argentina. O Nacional do Uruguai, joga com o Boca Júnior, também da Argentina. O Deportivo Pereira, da Venezuela, pega o Independiente, Del Valle, do Equador. Um clássico brasileiro, vão se encontrar. Um vai passar na frente do outro. Um vai derrubar o outro. Portanto, Atlético Mineiro e Palmeiras, o clássico brasileiro aí, na Libertadores. O Bolívar, da Bolívar, pega o Atlético Paranaense, o Furacão. O River Plate, da Argentina, pega o Internacional, o Colorado Gaúcho. O Argentino Júnior, da Argentina, pega o Fluminense, o Tricolor, das Laranjeiras. E o Flamengo, pega a equipe do Olímpia, do Paraguai. São os jogos, os confrontos das oitavas de final, da Libertadores da América, como nós falamos. Aqui, o jogo pegado, o jogo difícil. Esse encontro entre duas equipes brasileiras nessas oitavas de final. Dois times de ponta, duas equipes que estão aí acima do futebol brasileiro, Atlético Mineiro e Palmeiras. São aí que irão se encontrar no jogo de ida, o chamado jogo da volta. São detalhes das oitavas de final da Libertadores da América e os jogos, os confrontos que acontecem já no dia 2 e no dia 9 de agosto. Bem, gente, era o que nós tínhamos desta quinta-feira do nosso TV Esporte, que vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Fiquem conosco e fiquem agora também com o Jornal TV Sul. Gente, grande abraço, tchau, tchau e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.